Olá, queridos amigos, bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos em um novo trimestre, uma nova lição. Vocês veem aqui em minhas mãos está a nova lição e o título desta nova lição é Cristo e sua lei. Vamos repassar todos os conceitos relacionados com a lei que, sem dúvida, vão fortalecer nossa fé. E o título da lição desta semana, especificamente a lição número 1, é Leis no Tempo de Cristo. E nós temos muita alegria de receber, para fazer este comentário, desta lição, o pastor Reinaldo Siqueira, que é reitor do sal. Bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor. Prazer. E vamos fazer uma oração, então, e já entrar no comentário da primeira lição da Escola Sabatina deste segundo trimestre. Ok. Bom, Deus do Pai que estás nos céus, nosso amado Senhor, abrimos mais uma vez a Tua Palavra. Repassamos os temas desta lição. Pedimos Tua bênção e direção em Cristo Jesus. Amém. Música Até o início do século XVII, pensava-se que, para se manter um corpo em movimento, era necessário uma força atuando sobre ele. Essa ideia foi totalmente revirada por Galileu, que afirmou que, na ausência de uma força, um objeto continuará se movendo em linha reta e com velocidade constante. Galileu chamou de inércia a tendência que os corpos apresentam de resistir à mudança em seu movimento. Alguns anos mais tarde, Newton refinou a ideia de Galileu e a tornou sua primeira lei, também conhecida como a lei da inércia. Todo corpo continua em repouso ou em movimento, retilíneo e uniforme, a menos que uma força atue sobre ele. Assim, se ele está em repouso, continuará em repouso. Se estiver em movimento, continuará se movendo em linha reta e com velocidade constante. Aqui tem um exemplo, por exemplo, quando a força acelera o cartão, a moeda cai no copo, quando, por exemplo, o cavalo também freia subitamente, a pessoa é arremessada. Vamos ver se funciona essa lei agora. Tem uma moeda aqui em cima e eu tenho aqui um papel. Vou puxar rapidamente. E a moeda que ficou, isso quer dizer, então, que essa lei realmente é reafirmada. O foco da lição desta semana é ter uma compreensão do contexto histórico, cultural, das diversas leis que governavam a sociedade no tempo de Cristo. Vamos falar um pouco sobre as leis no tempo de Cristo. Vamos passar à segunda parte de nosso esboço. Pastor Siqueira, qual é o contexto das leis, da influência romana, grega, inclusive judaica, nos tempos que Jesus veio a estar nesta terra? Bom, quando Jesus nasceu e nasceu na região da terra, na Judéia, não é? E a Judéia estava em meio dessa confluência de todas essas influências. De um lado, eles eram judeus. Então, eles tinham as leis bíblicas e as leis judaicas que se envolveram entre os rabinos e os cidadãos. Então, essas leis de caráter israelita e judaico. Do outro lado, desde que Alexandre o Grande conquistou toda aquela região, ele disseminou a cultura grega, então a influência grega também ali se tornou presente e era vívida, tanto na Judéia como no mundo da época de Jesus. E, por final, os romanos conquistaram um império enorme e, para onde eles iam estabelecer esse império, eles estabeleciam também a lex romana, a lei romana. E aí você ali tinha esses três conceitos muito comuns, não é? Que era a lex, por parte dos romanos, o nomos, que é o termo grego para a lei, com conceito de lei grego, e a torá, que reveria-se à lei bíblica no meio judaico. E são conceitos que são sinônimos, mas que, na verdade, têm por trás deles ideias bem diferentes uma da outra. E nos influenciam até hoje. E a compreensão desses conceitos, sem dúvida, vão criar uma forma de agir e também de crer. Por exemplo, nomos grego. O que é esse conceito nomos, exatamente? Para os gregos, a lei estava ligada com costumes. O costume de um povo era, então, codificado no formato de lei. Quando mudava os costumes, mudava a lei. E muita gente hoje pensa em termos de lei e em termos de costumes. Quer dizer, aquilo que era costume no passado era a lei no passado. Hoje, se o costume mudou, nós temos que mudar a lei também. Porque são novos costumes e são aceitáveis e, portanto, tornam-se lei na sociedade. E o conceito lex, latim lex, qual é realmente por trás? O que está por trás disso? O conceito lex, na cultura romana, está ligado com a autoridade. Quem está na posição de autoridade estabelece as leis. É aquela famosa, quem pode, manda, e quem é prudente, obedece. Então, o romano é isso. Quem tem o poder, estabelece a lei. E a pessoa comum tem de obedecer. E por isso aquele texto de Lucas 2, 1 ao 5, que diz que naqueles dias saiu um decreto de parte do César Augusto. Aqueles decretos totalitários que todo mundo tinha que obedecer. Agora, a Torá. A Torá, no conceito bíblico, porque depois vai ter o conceito que desenvolveu na época de Jesus, que as influências romanas e gregas entram também ali. Mas no conceito bíblico, a Torá está ligada com a criação. Deus é o Criador. Ele criou o mundo e as pessoas para funcionarem de um certo modo. É que nem você construir um carro ou um aparelho. O Criador constrói de uma certa maneira para funcionar. E a Bíblia é o manual de instrução de como funciona. Ou seja, ali dá as orientações. Olha, este carro para funcionar tem de ser assim, assim, assado. É a mesma coisa com as pessoas. Deus criou as pessoas para viverem de um certo modo. E na Bíblia aparecem as orientações. A raiz da palavra Torá quer dizer orientação, instrução. Na Bíblia, nós encontramos as instruções básicas de como nós devemos funcionar para o nosso bem, felicidade e para poder realmente ser efetivos. E no tempo de Jesus, então, qual era a influência maior? Havia as leis romanas, estava a influência grega. E também tinha o povo judeu, obedecia a Torá e as leis diversas que existiam, não é assim? Olha, as influências, na verdade, todas elas eram extremamente influentes. O Império Romano, com a sua lei, impõe a sua lei. Sobretudo, por exemplo, uma lei que nós vamos ver na Bíblia, que foi a lei que se usou contra Jesus, contra Cristo, na hora da sua condenação, era a lei chamada Lex Julia Majestatis. Não se pode ter outro imperador a não ser César. Essa era uma lei. Era uma rebelião contra a Roma. Então, quando o pessoal quis condenar Jesus, diz, olha, ele se declara que ele é rei. E nós não temos outro rei a não ser César, nós obedecemos a lei romana. Então, ele é um rebelde, tem de ser condenado. E Alex Julia Majestatis exigia a morte da pessoa que se proclamava rei ou imperador no lugar de César. Então, essa era uma lei bem presente. Agora, as leis gregas também, costumes gregos, influenciavam. E aí, às vezes, havia parte da sociedade judaica que já não mais queria obedecer as antigas leis. Diz, não, nós temos agora um novo mundo, nova cultura, vamos nos adaptar aos tempos modernos. Como hoje, nós também temos pessoas que pensam assim. As leis bíblicas são antigas. Hoje, os tempos são modernos. Vamos nos adaptar aos tempos modernos. Essa é uma influência da mentalidade grega. E, no meio judaico, nós tínhamos as leis bíblicas, que Jesus veio enfatizar, essas são importantes. Mas aí, os intérpretes da lei na época, para adaptar a lei ao tempo moderno, alguns adaptavam de uma maneira. Às vezes, um exagerava para um extremo, o outro facilitava para o outro lado. E assim você tinha, por exemplo, uma ideia que Jesus vai falar ali. A gente só pensa que os fariseus tornavam extremos. Muitas vezes era. Lavar as mãos, não é? A questão da oferta, quando você dava uma oferta, se você depois podia usar essa oferta ou não, a favor das pessoas mesmo, seus pais, não é? Mas, do outro lado, eles facilitavam a questão de você pode divorciar uma mulher, por não importa qualquer razão. Então, o tempo moderno, que é isso? Qualquer coisa, não. Aquela orientação bíblica lá, hoje, pode ser flexibilizada bem. Então, você vê que todas essas influências, elas trabalhavam nos dias de Jesus. E nos tempos de Jesus, tinha uma influência também religiosa, civil, que estava dominada por dois grupos religiosos, os fariseus e os jaduceus, não é? Sim, são os dois maiores grupos, os fariseus, nós aparecemos várias vezes na Bíblia. Os saduceus também, não é? Os saduceus. Os saduceus eram o grupo dos sacerdotes elite. Eles cuidavam do serviço do templo. E eles estavam basicamente limitados ao templo, não é? E a ênfase deles é que as pessoas observassem o ritual ligado ao templo, de sacrifícios, de ofertas, etc. Das festas, não é? Os fariseus, eles eram pessoas que vinham de diferentes camadas sociais. Podiam ser pobres como podiam ser ricos. Mas a preocupação deles era estar junto ao povo para ensinar o povo a Bíblia, a fim de que as pessoas seguissem as orientações bíblicas. E quando a pessoa tinha dúvida, então eles interpretavam como devia ser. Por exemplo, hoje, bom, essa é uma lei muito antiga. Como é que nós vamos adaptá-la hoje, não é? E aí nós temos pessoas boas como Nicodemus, que eram fariseus, não é? José de Martéia. Mas tínhamos outras pessoas também que nem se dão os nomes deles. Mas, por exemplo, Simão, o leproso, era um fariseu, não é? Que deu um jantar para Jesus e que Jesus curou da lepra. Então, pessoas de diferentes grupos, mas eles gostavam de estar mais próximos ao povo e por isso tinham muita influência no povo. Mas você tinha outros grupos religiosos, como os essênios, que se separaram de Israel porque achavam que Israel tinha apostatado de Deus. Os zelotes, que queriam fazer da guerrilha um meio para poder tirar os pagãos de Israel e servir a Deus através da guerra. E outros grupos mais. Então, era, na verdade, um mundo complexo religioso. E agora, em meio de tudo isso, existe a lei civil judaica, especificamente, que era dirigida por um sumo sacerdote no tempo de Jesus, Caifás, escribas e anciãos, todos eles. Agora, o órgão legislativo era conhecido como sinédrio. Agora, esse sinédrio tinha certa autoridade, certas leis diferentes. Qual era o código? Há cinco livros de Moisés, apenas ou tinha alguma outra legislação? O código básico era os cinco livros de Moisés. Se toma o nome de sinédrio, 71, por causa dos 71 anciãos que Moisés indicou a ser os seus auxiliares. Então, a ideia seria, eles seriam os auxiliares de Moisés, modernos. Aí, faz um tribunal, porque a questão, às vezes, é que a lei é antiga. Como adaptá-la ao tempo moderno agora? Por exemplo, havia um leis que virava para Israel quando ele era o império. Davídico, sobre Davi e Salomão. Ou seja, quando Israel fosse independente. Mas, hoje, Israel não é tão independente assim. Então, que leis têm de ser obedecidas? Que leis não têm? Como obedecê-las? Como fazer? Então, esse sinédrio era o grande tribunal. Era o que nós chamaríamos hoje, em português, o Supremo Tribunal Federal. E qual é a diferença com a lei rabínica? Bom, a lei rabínica, então, é o sinédrio e tomava as decisões para a nação. Mas, as leis rabínicas, entre os fariseus, sobretudo, havia os rabinos que tentavam interpretar essas leis e saber como que nós podemos atualizá-las. Se, por acaso, por exemplo, Moisés falou acerca de dar, por exemplo, que uma criança deveria ser resgatada, quando nasceu o primogênito. Mas, Moisés não fala quanto. Aí colocaram. Aí diz ali. Aí diz, poxa vida, mas quanto que é isso? Tem de ser resgatado. Aí diz, olha, mas resgatou uma vez lá, dando cinco cheques para um sacerdote. Então, quanto que isso é hoje? Mas isso é muito dinheiro. E o pobre? Se o pobre não pode pagar isso, o quanto que ele tem de pagar? Aí eles chegaram à ideia de que o mínimo seria dois dias de trabalho, dois denários. Seria correspondente. Então, já não tem mais o shekel, porque se usa a moeda romana. Então, qual que é o correspondente disso hoje? Então, é dois denários. Então, os rabinos iam atualizar a lei e pensavam como interpretar isso. E, às vezes, interpretavam muito bem e, às vezes, interpretavam mal. E aí, as 613 leis complementárias, né? Não, pastor, as 613 leis são bíblicas. Ah, sim. Então, eles estudaram a Bíblia e, no Pentateuco, encontraram 613 leis que estão no Pentateuco. Perfeito. Desde Gênesis até o Deuteronômio. Mas, depois disso, então, se desenvolve uma interpretação de como guardar essas leis. E aí, se desenvolve uma tradição, chamada tradição oral, de como guardar a lei. E, se você, por acaso, por exemplo, vamos dizer, se você, diz a lei assim, você não pode comer o bezerro, cozinhar o bezerro no leite da sua mãe. Isso é uma lei bíblica. Para proteger os animaizinhos, guardar, uma lei humanitária. E a pessoa diz, mas, puxa vida, se um dia eu comprar o bezerro e comprar leite e não saber que esse bezerro é filho desta vaca, eu posso transgredir essa lei. Então, vamos separar duas coisas. Não vou comer carne com leite. Dois tipos de comidas. Uma só com carne, outra só com leite. E, assim, essa lei não é bíblica, separar. Não comer carne com leite. Mas, se você obedecer essa lei rabínica, você nunca comerá um bezerro juntamente com o leite da sua mãe. Então, esta lei adicional, ela tem o objetivo de proteger a lei principal. E aí foi que Jesus falou, olha, aí tem problema. Exatamente. Finalmente, a lei moral. A lei moral é aquela lei dos dez mandamentos que superava qualquer sistema jurídico. Como era considerar a lei moral em aquele tempo? A lei moral tem um valor. Nós vemos aí que Jesus enfatizou, os judeus enfatizavam, não é? E apóstolo Paulo enfatizou essa lei. Nós vamos estudar ao longo desse trimestre. E até hoje, quando você olha os dez mandamentos, na verdade, é um resumo tão bem feito que não existe nenhum sistema legal que seja comparável a esses dez mandamentos. E tudo isso dentro de um contexto, a lei dos mosaicos, que a lei dos mosaicos continha tudo isso, inclusive a lei cerimonial. Lei cerimonial, lei moral, leis de saúde, leis civis, leis militares. Era um complexo de leis para poder ajudar Israel a funcionar como nação, não é? E como povo e como religião também. Tudo bem. Vamos agora à aplicação. Como podemos aplicar tudo isso para nós hoje? Como podemos aplicar todo esse contexto e leis que aconteciam no tempo de Jesus para nossa vida hoje? Por exemplo, um princípio seria, em primeiro lugar, nós fazemos tudo o que fazemos por dever ou por amor? Há um princípio que rige nosso comportamento. Se seria por dever, eu me torno legalista, não é? Se seria por amor, eu estou fazendo de todo o coração como Deus queria que faça. Como nós deveríamos aplicar essas leis para o nosso tempo? Eu acho, pastor, o seguinte, existem leis que são, aspectos das leis que são boas em todas. Desde a lei como o Alex, que foi estabelecido pela autoridade, pelo costume, ou as leis de interpretação da Bíblia, existem leis que são boas, nem todas as leis, por elas serem de diferente origem, são más ou não devem ser observadas. Mas sobre todas as leis está a lei do amor, a lei moral de Deus. Esta lei, ela dá direção para que nós possamos compreender e nos relacionar com todas as outras leis que existam na sociedade moderna ou que existam no mundo em que nós vivemos. Este é o princípio de todas as leis. Nós vamos estudar um pouquinho mais no restante deste trimestre. Mas lembre-se de uma coisa, se temos que aplicar alguma coisa, é que a lei Deus quer gravar no coração. E o coração tem que ver com amor. E que Deus nos ajude a fazer tudo o que nós fazemos com amor para Deus. e isso vai fazer uma grande diferença. Vamos passar a última parte do nosso esboço, que é a criatividade. A importância de ter práticas espirituais, pessoais, nos leva a incorporar uma resposta de amor às tarefas e obrigações cotidianas. Se nós não temos um relacionamento estreito com Deus, nós não vamos ter um coração disposto para fazer a vontade de Deus. Por isso é tão importante uma vida de estreito relacionamento com Deus. Eu te quero convidar hoje, para iniciar este novo trimestre, estas novas lições, a tomar uma decisão. Vamos ler a Bíblia todos os dias? Vamos estudar a lição da Escola Sabatina todos os dias? Como isso vai influir no meu relacionamento com Deus? E também na obediência aos mandatos que Deus deixou para cada um de nós? Sem dúvida, será fundamental. Por que não, então, tomamos a decisão de pedir a Deus que nos coloque no coração esse hábito bendito de buscar a Deus nas primeiras horas de cada manhã através da Sua Palavra e também da lição da Escola Sabatina. Vamos assinar, inclusive, esse compromisso. Aqui na primeira página, nós temos esse compromisso. Pela graça de Deus, diz ali, estudarei minha Bíblia e lição todos os dias. Te parece bem? Vamos orar para que Deus faça realidade esse compromisso. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, por Tua Palavra. E que este estudo da lição e da Bíblia possa fortalecer nossa fé. E nos ajuda, Senhor, a ter este hábito todos os dias. No nome de Jesus. Amém.